Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra, yeah Swing não Além Tô só de cá, só de boa, postura e calma Tô só de cá, só de boa, postura e calma Observando tudo com o meu papo na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por mais que ela tem a mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça tá balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinubum E pinubum E pinubum Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que porra Animador Tô só de cá, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos versões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais um chão Vamos subir que ela vem Vai no chão, bebê Que minha filha não escute seu pai falando isso